Sabia que eu adoro bicicleta, cara? Ah, que isso? Corrida de bicicleta? Caiu. Ah, não! What? Eu tirei a bomba. Ai, Deus. Eu tinha uma oportunidade. Otário. Tu é um otário, seu otário. Tu é um otário. Toma, então, na sua cara, seu otário. Tu é um otário, seu otário. Sabe o que tu é? Eu tava brincando. Ai, eu tava brincando. Não. Droga, morri. Isso aí não é. Isso aí não conta. Ai, meu Deus, de novo. Tio Juan, eu gosto tanto de você. Ele recebe e parece que eu tiro no peito. É a porta da música, né? Me assusta. É o quê? É o carro do ovo na sua rua. É engraçado que não é só uma voz alta, né? Tipo, eu... O carro do ovo na sua rua. O carro do ovo está passando na sua rua. Eu estou sempre gripado com o carro do ovo. É muito estranho. Tipo assim, parece que... Quando ele fala na parada, ele fica gripado a mesma hora, fraga. Tipo assim... Pamonha, pamonha, pamonha. Eles não sabem falar assim... Pamonha. Não, não, não. Pamonha, pamonha, pamonha. Não é difícil. É uma palavra só, irmão. Não tem que fazer esforço, fraga. Jorginho Boladão com armadura de lobão. Ele chega na batalha metendo o porradão. É o Jorginho Brigadeiro salvando todos os villagers. Ele chega na batalha e dá espadada no inimigo. Ah, é muito mal. Graças a um inimigo. Mais um inimigo. Nossa, cabo. Ninho mesmo. O ruxadão sempre funciona. O ruxadão sempre funciona, tá bom? Respeita o ruxadão, que é blitz. Entendeu?